Começando mais um voo e dessa vez estamos na região do Itaigara e o objetivo é documentar o funcionamento do sistema BRT de transporte aqui desse local. Vídeo rápido e rasteiro só para você conhecer essa região dessa linda cidade chamada Salvador da Bahia. E para você que chegou por acaso nesse espaço aqui é o canal VDS que significa viver de estoque e fotografia. Por aqui falamos de fotografia, vídeos, venda de imagens pela internet e tudo mais que me der na cabeça. Eu sou João Souza, sou fotógrafo e levo a minha nada mole vida produzindo imagens para vendas pela internet através de agências de estoques. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas não esquece de sapecar o like para ajudar nossos vídeos chegarem a outras pessoas que curtem esse tipo de conteúdo. Mas o negócio é o seguinte, nosso voo tem início aqui na estação do Parque da Cidade e vamos percorrer o trecho da Avenida CM aqui na região do Itaigara para você conhecer e ver como ficou essa região com a implantação do sistema e as obras de qualificação. As vias do BRT são essas no centro da avenida. Ao lado são as pistas para trânsito de veículo e vamos seguir no nosso voo para ver isso direito. O objetivo é chegar à última estação do modal que fica junto ao posto de combustível aqui no bairro da Pituba. E nessa primeira etapa de funcionamento do sistema são 12 ônibus em operação e fazem o roteiro da estação rodoviária até essa estação da Pituba. Por enquanto o sistema está sendo operado gratuitamente durante o mês de outubro. Esse trecho é de aproximadamente 4,5 km e os veículos passam por seis estações. Comenta aí se você já conhecia essa via e se já utilizou esse sistema de transporte. Do lado esquerdo temos o Tricenter, Pituba Max Center e mais à frente o Max Center. Esses são edifícios onde há clínicas médicas, odontológicas, escritórios e também um centro de lojas diversas. E vamos seguir no nosso voo rumo à última estação do BRT. Última ou primeira? Deixa aí nos comentários o que você acha, se é a última ou primeira estação. Porque agora eu fiquei meio confuso nessa diagramação. Diz também o que está achando o nosso voo, viu? E essa região sempre alagra no período chuvoso. Espero que com essas obras as coisas tenham mudado. passando aqui em frente ao Hotel Fiesta. E mais à frente é o Shopping Taigara. Esse Shopping foi inaugurado em 1980 e tem mais de 200 lojas de diversos segmentos. Praça de alimentação, duas agências bancárias, supermercado. Não é fraco não ver esse Taigara. Aqui é o cruzamento da Avenida ACM, em frente ao Shopping Taigara. Mudou muito essa região. Se você não conhecia, é melhor ir se familiarizando com esse trecho. E esses são edifícios onde há vários consultórios médicos. Você que mora ou trabalha nessa região, deixa aí nos comentários. O que eu posso ver é que essas pistas são novinhas, tudo novinha. O trânsito está fluindo muito bem nessa região. E você que tem um drone ou uma máquina fotográfica e quer ganhar uma grana produzindo imagens para agência de estoques, na descrição do vídeo tem um e-book gratuito com endereço de 50 agências, onde você pode se cadastrar para vender suas imagens para clientes de todo o planeta. E se tiver dificuldade para começar nesse negócio, assiste meu treinamento que vai te ajudar. Link na descrição e também por esse QR Code que aparece na tela. E essa é a última estação do BRT. Fica ao lado de um posto de combustível já chegando no bairro da Pituba. Dá uma subida só para você ter uma dimensão desse local. Tá aí essa paisagem linda. Agora é hora de voltar, mas tem muita coisa para mostrar e comentar nesse vídeo. Nem pense em sair do vídeo. Espera um pouco que tem um assunto polêmico que eu vou soltar aqui nesse vídeo. Eu não sou baú para guardar segredo. Só que agora vamos voltar mais alto para você ter uma dimensão melhor desse local. Eita vista linda daqui de cima. Não, fale a verdade. Não é mesmo de se admirar essa paisagem? Diz aí. Comente aí. Mas voar é uma delícia, viu? Lembrando que estamos a bordo do Mini 2 da DJI. Essa aeronave é muito, muito, muito dócil de pilotar. E se você tem interesse em uma aeronave dessa, veja o link na descrição. Aproveitar nosso voo para documentar esse edifício. Essa é a Torre Ipituba. Se você não sabe, esse prédio funcionava a sede administrativa da Petrobras aqui na Bahia. Mas a companhia transferiu parte do efetivo para a cidade do Rio de Janeiro. E se não me engano, esse prédio está desocupado. Me corrija se estiver errado. Esse é um dos prédios mais modernos e bem tecnológicos. Com controle de luminosidade interna, de clima. São 22 andares. Tem heliporto, como podemos ver aqui da cobertura. 2.600 vagas de garagem. E reza a lenda que a Petrobras está pagando uma fortuna de aluguel para a Fundação Petros. Que é proprietária do imóvel. E tem um contrato de locação de longo prazo. E tem muito rolo na construção desse imóvel. Deixa eu contar um segredo só para você que é inscrito aqui no canal. As obras de construção desse imóvel foram alvo de investigação pelo Ministério Público Federal na Operação Lava Jato. As responsáveis pela construção do imóvel foram as construtoras Odebrecht e OAS, com recursos do Fundo Petros. Para a construção, o orçamento foi de 1.478.816.945,76 reais. Olha, deixa minha língua quieta, porque hoje estou soltando é tudo, viu? E comenta aí o que você está achando dessa história. E se você mora em Salvador e não conhece essa área verde da nossa cidade, agora você deu mole, viu? E fique sabendo de uma coisa. O nome correto desse local é Parque Juventino Pereira da Silva e fica entre os bairros da Santa Cruz e Itaigara. São 720 mil metros quadrados de área verde, com árvores nativas da Mata Atlântica, animais e aves e muita coisa para se ver. O parque foi criado em 1973 e inaugurado em 1975 pelo prefeito Cléristo Andrade. Esse terreno pertencia a Manuel Dias da Silva, que deixou de herança para Juventino e aqui fazia parte da antiga fazenda Pituba. Na década de 70, Juventino doou à prefeitura a área do parque com 1 milhão e 400 mil metros quadrados. Só lembrando que além da área verde, o local tem uma arena de show, ciclovia, parquinho para as crianças, pista de cooper, uma área de estacionamento e uma coisa importante, a entrada é 0800 de graça. Então fica aí o convite para você que é de Salvador conhecer esse local mágico. E aqui podemos ver os novos viadutos para entrada e saída para essa região aqui. Esses aqui são edifícios da região do Alto do Itaigara. Lembrando que essa é uma área nobre daqui da cidade. Para morar aqui tem que ter bala na agulha. E você está gostando do nosso voo? Diz aí o que está achando. E deixa aquele like no vídeo. Capricha aí para o YouTube recomendar nosso canal. Pode apostar que não vai custar nada para você, mas faz toda a diferença para a gente que é produtor de conteúdo aqui do YouTube. E se não faz parte da nossa comunidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para ser avisado quando tiver vídeos novos. E aqui estamos de volta a estação parque da cidade do BRT. Depois de falar desse montante de dinheiro, deixa eu aproveitar a oportunidade para fazer aquele pedido de ajuda aqui para o nosso canal. Eu sei que você não tem essa grana toda que foi investido na construção desse imóvel. Mas se tiver um trocado aí sobrando e quiser deixar um café para ajudar nosso canal, dê uma forcinha. E qualquer valor é super bem-vindo. Se puder e quiser contribuir, faz um pix ou um valeu demais. Eu vou ficar muito grato pela sua contribuição e garanto que todo valor será usado para a produção de novos conteúdos aqui do canal. Mas o papo está bom, o voo está lindo. Agora é hora de voltar para nosso Home Point. E eu vou ficando por aqui contando história através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!